Eu tenho três filhos, e eu trabalhava tanto numa outra emissora, mas tanto, mas tanto, que eu soube do nascimento dos três pelo telefone. Um crime, eu tinha que estar lá, mas não, tinha que trabalhar, tinha que trabalhar, trabalhar, entendeu? E Deus me recompensou muito, mas essa falha foi muito grande, porque eu tinha que estar lá. Infelizmente, aquele cara do interior que chegou aqui morando em porão, não tinha nada, eu achava que era normal trabalhar 18, 19 horas por dia, sério mesmo. Eu sou o maior defensor do mundo da família grande. Eu tenho duas netas, eu preciso de mais uns 10 netos antes de deixar esse mundo. E a emoção foi absurda, né, porque fruto de um namoro único, de um noivado único, de um casamento único, os três moleques. Quando eu virei pai, eu me tornei outro homem. Amém. Amém.